Muitos de vocês foram prejudicados e como resultado, estão hiper alertas à energia que os prejudicou. Pode ter sido uma traição, uma característica que alguém tinha que vocês acharam impossível lidar com ela, ou qualquer outro tipo de experiência que não os honrou. No profundo desejo de nunca mais experimentar esse aspecto novamente, vocês permanecem em alerta máximo como se ele estivesse sempre acontecendo. O problema com isso é que pelo seu foco hipervigilante, vocês garantem que a própria coisa que vocês desejam evitar continue acontecendo de novo e de novo. Nós entendemos que é uma coisa difícil para vocês entenderem. Muitos de vocês ficam muito perturbados, perguntando-se como vocês puderam ser tão amaldiçoados a experimentar a mesma coisa de novo e outra vez. Queridos, ouçam-nos quando dizemos isto. Sempre que vocês estão focalizados naquilo que não querem ou em jamais experienciar outra vez o que vocês não querem, o foco central está no que vocês não querem. Uma abordagem muito mais empoderada é aprender com a experiência, decidir se ela os honrou ou não, e então usá-la como uma ferramenta para definir mais claramente o que vocês querem. Por exemplo, se vocês tiveram problemas com infidelidade, não desejem atrair um parceiro que não trai, desejem atrair alguém que é fiel, leal e íntegro. Vocês entendem? Vocês devem garantir que não estão energeticamente mantendo a própria coisa que vocês não desejam experienciar de novo, seja pelos seus próprios hábitos antigos, seja pelos seus próprios medos e foco negativo. Por manter as características que vocês desejam experimentar e focalizar nos aspectos positivos do que vocês desejam criar outra vez, vocês estarão no espaço muito mais empoderado para começar a atrair para si os relacionamentos que estão muito mais alinhados com o que vocês verdadeiramente querem. ARCANJO GABRIEL